Fala rapaziada do canal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, pra vocês, Horizon Chase 2, estamos no Brasil, Norte e Nordeste, Sul e Sudoeste. Então vamos lá, as pistas que tem aqui, Festa do Carnaval em Olinda, tem Amazonas, tem aqui Fernando de Noronha. No Sul nós temos Gramado, é muito bom essa cidade, diz que é uma das melhores do Brasil. Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Sudoeste, que o pessoal mais conhece, Ouro Preto, Ouro Preto também aqui num outro modelo de pista e a Selva de Concreto, São Paulo. Então bora, vamos então de Golf, mistura de Gol com XR3 e traseira BM, roda tipo Orbital, a mais semelhante que eu achei aqui. Ele deveria ter feito o Gol Quadrado, né, aqui no jogo, né? Então é um joguinho muito bom, lembrando que o gráfico do Nintendo Switch é inferior igual ao Mortal Kombat 1, igual a outros jogos que são multiplataforma. As pessoas não entendem que se tivesse Mario em outra plataforma, seria mil vezes melhor que o Switch, porque o Switch não tem tanto poder assim. E aí a gente vai sair aqui do lado do Masp, vou ligar o Nitrozinho, bora. Um joguinho muito gostoso de jogar, a ponte estalhada, eles encurtaram a Avenida Paulista então, que já emenda aqui. Aí a gente já entra no Ibirapuera aqui, ó, onde tinha a Oca. Aqui o auditório do Ibirapuera. Tem os portões aqui, ó, da saída. É, é uma traseira de XR3 com lanterna de BMW, eu acho. A ponte saída lá, a gente vai fazer a volta nela novamente aqui, ó. A gente pega a outra alça dela, legal. Tem esses nitro fracionados. Aqui é o prédio do Fiesp, ali atrás. Que é tipo um pirâmide, né? Esse nitro fracionado, você pega quatro nitros pequenininhos pra virar um nitro pra você usar. Que nem, ó. Você tem que ficar pegando ele juntando pra virar um. Bem legal aqui, ó. Parte do... Liberdade, né? Detalhezinho japonês ali. Então vamos de nitro aqui. Se tiver algum outro prédio aí que vocês conheçam, que vocês são paulistas aí mesmo, que moram aí na capital, comenta aqui. Eu conheço só esses principais aí, ó. Vai anoitecendo, é legal que vai trocando o clima. Isso daqui são tudo obra do Oscar Niemeyer, esse daqui o de trás ali. Lembrando que o gráfico, ele é bem simplesão aqui no suíte. Se você parar, você começa a ver defeito que é tudo no cenário. O bom é que quem tem o suíte pateado aí, um patch, dá pra jogar de boas, né? Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui, então, a grande São Paulo. Senta o dedo no like, comenta aqui, o que você achou desse jogo novo aqui. Uma evolução grandiosa entre o primeiro e o segundo. O primeiro, a tela ia aparecendo os cenários, né? Ia levantando os cenários no fundo ali no horizonte. E esse aqui, ele já tem um cenário fixo. Então, comenta, compartilha. Senta o dedo no like aí. Que você ajuda bastante a gente aqui. E valeu!